E hoje mais um vídeo experimentando! E dessa vez Fini nem esperou te chamar, né produção? Mas é um sem vergonha! Todo vídeo experimentando ele fica ali ó, ansioso pra entrar no vídeo! Hoje a produção trouxe 12 tipos diferentes de Fini, tem os pequenininhos, minhoquinha... O que eu achei legal é que o pacote pequeno, o Fini também é menor ó, olha o tamanho da minhoquinha! As bananas são bem pequenininhas, eu nunca comi o de banana, nunca comi esse de amora, acho que a Tia Flá nunca comeu nenhum daqui! Minhoca cítrica produção, por que você trouxe esse? A Tia Flá não gosta! Tem de churros, esse bem diferente, sensações, surpresa! Nossa, esse aqui será que são sabores diferentes? Ovo frito produção! Ah, o que eu achei bem diferente, esse daqui de ursinho não tem açúcar, eu quero ver se dá diferença dos docinhos ou esse sem açúcar! E das meninas super poderosas! Pode escolher produção! Esses pequenininhos primeiros? Então vamos na ordem! Já colocou o cítrico pra lá? Daqui pra lá? Você mexeu aí né produção? Mas já que tem que experimentar, vou enfrentar! Minhoca cítrica! Como é pequenininho, tem que colocar uma minhoquinha inteira na boca, produção tá falando! A Tia Flá não gosta de Fini ácido! E ele falou que não pode cuspir! Já! A Tia Flá tá falando que não é ácido! Nossa, a Tia Flá tá até chorando! Eu peguei sabor laranja e você pegou com sabor! Hã? Nem sabe! O rosa é sabor o quê? O meu era de laranja! A produção falou que é sabor de minhoca! O dele era minhoca! Não! Eu vou dar nota 2! 5! 1 é quando não gosta e vai subindo, se for muito bom é 5! Próximo! Dentadura! Dentadura! Ó produção, se você ficar comendo doce, não escovar os dentes, você vai ter que ficar usando dentadura! Não vai precisar? Produção escova muito bem! Se vocês querem vídeos experimentando coisas diferentes, pode deixar aqui nos comentários! Produção diz que vai procurar o que vocês quiserem! Próximo! Dentadura! Ele quer um bem difícil! Uma dentadura pra você! Ai que fofa! Gostei! E uma pra mim! A minha dentadura é maior! Já! Hum! Ela é docinha! Mas não tem muito sabor! Sabor de morango e framboesa! Nota 4! 5! Vamos para o próximo! Beijo sabor de morango! Faz morango com chantilly! É bom! Bem docinho! Nota 4! Nossa! Eu tô gostando bastante hoje, hein produção! 5! Hum! Próximo! Minhocas! Sabores sortidos, produção! Presta atenção! Presta atenção pra saber qual que é o sabor da sua minhoquinha! Toma uma verde! A minha é vermelha! Essa tem a consistência mais firme do que essas outras! A minha é morango! Mas eu achei o sabor mais fraco do que dessas! Eu vou dar nota 3! 5 produção! E o sabor da produção é de limão! Ah! Esse daqui é ursinho! E como ele não é zero, eu vou deixar pra experimentar junto! Pra ver se a gente sente diferença de sabor! Vamos para a mora! Olha que bonitinha! Tem a mora preta e a mora vermelha! A sua é vermelha, a minha é preta! Será que é mais doce? Hum! Tem as bolinhas que são mais durinhas! São meio crocantes, né produção? Mas eu achei o sabor muito artificial! Eu não gostei da minha! Você gostou da sua? Hum! Gosto do perfume! Eu achei esse aqui um pouco perfumado no sabor! Não gostei! Vou dar nota 1! 5 produção! Eu não senti gosto de amor aqui não! Senti gosto de perfume! Vamos ver se esse tem gostinho de banana! Uma bananinha pra você! Ai que fofa essa banana! Tem um açúcar em volta! Hum! Que gostão de banana! Gostei! Esse eu vou dar nota 5! Muito bom! Você gostou também, né produção? Agora vamos para as meninas super poderosas! É limão, morango e tutti-frutti! Eu vou pegar de tutti-frutti! Que provavelmente seja o azul! Hum! Pensei que fosse mais firme igual a minhoquinha! Mas não é! Meu de tutti-frutti! E o seu? O limão de novo? Esse de tutti-frutti é um sabor muito forte artificial! Não é ruim! Vou dar nota 3! 5! De limão 5! Vamos deixar esse por último! Pra saber se são iguais ou não! E vamos para os sensações! Que é sabor! Sortido também! Agora eu vou pegar um... Amarelo! Tá piscando! Não dá para ver muito bem! Tem cheiro estranho esse amarelo! A produção se pegou cocô! Olha a minha cara agora! A produção pegou o cocôzinho! Hum! Tem aqui os sabores! O seu é sabor cola! O meu é sabor salada de fruta! Por isso que tem um cheiro diferente! Ele é bem firme! Igual a minhoquinha! Esse aqui eu achei bem mole! E achei até saboroso! Eu vou dar nota 4! 5! Produção! A produção falou que esse cocôzinho tinha um sabor bem gostoso de cola! Refrigerante de cola! E agora... Churros! Ai! Inventaram o Fini de churros! Churros é o doce preferido da produção! Da Tia Fã é chocolate! Produção é churros! Será que isso é bom? Vamos abrir! Vem um só aqui dentro, produção! E o churros está amassado! Nossa! É igual um churros amassado! Eu vou dar uma mordidinha! Nossa! Será que tem gosto de churros mesmo? Só a consistência que fica diferente e que esse é gelatinoso! Mas parece que está comendo churros! Sente o sabor do açúcar, da canela... Até da massa dos churros! Mas a Tia Fã não gosta de churros! Então eu vou dar nota 2! 5, produção! Tem muito gosto de churros mesmo! Meu Deus! Vamos para os ovos fritos! Será que tem gosto de ovo frito? Eu gosto de ovo frito, mas não de bala, né? Bala de ovo não! Do que é o sabor? Ah, sabor artificial de tutti-frutti! Ai, que fofinho esse ovo! Muito bonitinho! Tia Fã não sabe fazer ovo frito, mas... Eu vou aprender a fazer igual esse aqui! Hum! Esse é bem firme, hein, produção? É durinho! Parece uma borracha! Acho que fica igual meu ovo frito mesmo! Borrachudo! Mas o sabor de tutti-frutti é muito, muito, muito fraquinho! Ou será que aqui tem mais gosto? Tem? Ah, eu tava esperando mais desses ovinhos! Você gostou? Que nota? 5! Eu vou dar nota 3! Eu não senti muito sabor, não! Tô com gosto dos churros ainda na boca, produção! Ah, não! Vamos para os ursinhos! Primeiro vamos experimentar o zero açúcar e depois experimentamos o normal! Vai mudar o tamanho só! Ih, porque esse não tem açúcar! Eu quero ver se vai ter diferença no sabor! Já que inventaram o fino e sem açúcar, a partir de hoje você só come fino e sem açúcar, produção! Um ursinho pra você! É sabor, sabor sortido! Peguei um rosinha, bem fofo, ursinho! O pequenininho você pega a mesma cor de ursinho! Nossa, produção, eu adorei esse aqui! Ele não tem aquele gosto forte, doce! É suave, mas tem o sabor da fruta! Calma, produção! Já vai pro outro! Ou você tinha pego o amarelo? E eu esse rosinha! Nossa, que ursico! Bem pequenininho! Que bonitinho! Conversei com a produção, a gente achou esse bem mais firme, a consistência, muito mais firme do que esse! Não sei se é porque ele é menorzinho! O sabor dele é bem mais acentuado também, é mais forte! E não é muito doce! Também é gostoso! Então não deu diferença nesses dois em relação a açúcar! Os dois são mais prazedinhos, né produção? Esse mais suave, esse mais forte! Mas os dois são muito bons! Eu vou dar nota 5 para os dois! 5! Adorei! Não se esqueçam de deixar nos comentários o que você quer que a produção traga pra gente experimentar! Deixe também o seu like! Se inscreva se ainda não é inscrito! Ative o sininho! Não produção! Vai comer esse daqui!